Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, dia 25 do 6 de 2020, um dia de mercado agitado, mas até agora, 15 horas e 5 minutos, uma tentativa de reação do nosso índice nessa queda que foi imposta pelo gap hoje. Olho no S&P, levemente negativo, não dá nem para dizer que é negativo, 0,13, e olha lá, olho aqui no nosso petróleo Brent Futuro. A gente não fala que tem que ficar de olho no petróleo? Olha a diferença. Notou? De manhã cedo nós vimos esse gráfico e fizemos até um desenho aqui. Pois bem, a gente tem sempre que ficar de olho na commodities mais poderosa da Terra. Olhe o nosso índice que abriu o Ezingap de baixa, depois, olha, tomou força, fez uma bela subida, corrigiu um pouco, está aqui agora na faixa do 95 mil. Precisamos prestar atenção nisso. Separei aqui um gráfico limpo para vocês darem uma olhada no índice e ver o que está acontecendo com ele agora, no diário. Vamos dar uma olhada? Bom, minhas amigas, meus amigos, esse aqui é um gráfico do índice no diário. Como se pode ver na tela, olha lá, o índice no diário. Presta atenção nessa faixa onde o índice está abrigando e presta atenção aqui, na média de 21, que ele veio conferir. Dê uma boa olhada, vê se esse ponto é um ponto de atenção. Primeiro, nós temos um gap. Prestou atenção? Agora vamos lá, vamos abrir o mapa. É ou não é uma faixa de preço que o índice historicamente briga muito? Então, a gente tem que ficar de olho no índice enquanto ele estiver passeando aqui por dentro. Pode ser área de guerra? Claro que é área de guerra. Então não vai passar de forma fácil. É um campo minado. A gente precisa aprender um pouco a cada dia e parar de sofrer com o movimento de mercado. E sabedores que somos, que vamos dividir agora mais um tempo voltado ao saber, ao conhecimento, ao aprendizado, já deixe o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Não sei porquê. Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Solta o freio. E de olho, em IRBR3, no semanal, eu já falo a você, nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso. E não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo, menino, menina. JHSF3 fazendo o combinado, andando de lado, deixa essa menina desse jeito que eu sei o que fazer com ela. Na tela, IRBR3 tentando esboçar uma reação. Esse papel precisa de atenção no domingo, meio-dia e 45, teremos mais um vídeo falando desse papel para tranquilizar os investidores e falar sobre o que aconteceu na semana. Fiquem atentos porque nesse vídeo vou colocar alvos, suportes e resistências relevantes. Por ora, o que eu digo sobre IRBR3 é que estou posicionado, continuo posicionado e na tela eu só vejo o movimento de mercado e mais nada. Você precisa aprender a operar o mercado e parar de deixar o mercado operar você. Na tela, Dona Oi, a ação do Coringa. Por quê? Porque o investidor de Dona Oi não consegue tirar o sorriso da cara, está até incomodando os outros investidores. Essa menina não para de subir, Dona Oi não quer saber de cair, não quer saber de corrigir. Deem uma boa olhada no gráfico de Dona Oi nos 60 minutos. Agora, 15 horas 26 minutos. Olha que gráfico bonito, parece até gráfico de livro. Dá para dar aula na Dona Oi. Como Dona Oi não respira, o investidor só achou porta na Dona Oi de alto risco e no setup do semanal. E ela foi dando aqui, um cruzamento de compra, outro cruzamento de compra e agora outro cruzamento de compra. Mas todas elas, compras em topo, de alto risco, onde o investidor pode se dar muito mal. O stop está sempre logo ali. Mas para quem não quer ficar de fora e prefere correr o risco, setup do semanal nos 60 minutos, olhe na Dona Oi. Olha, o stop tem que estar pronto, hein? Na tela, Bepan 4. Papel bateu em uma resistência de alta relevância e agora está corrigindo. Nada demais. Para quem tem metas e limites, já fez alvo, já fez parcial, já subiu o stop, está tudo bem. Para quem não tem, agora vai passar perigo. Mas, Don, Bepan 4 vai cair muito? Ninguém sabe, rapaz. Ninguém sabe onde uma queda para, nem onde é um topo. Isso aí, o dia que descobrirem, acabou a bolsa de valores. Ela vai render igual poupança. Por isso que dá tanto dinheiro. Por isso que é de risco. Vamos olhar? Olha aqui, olha. Olha essa resistência. Olha aqui, pegou. Então, é um ponto de alta relevância. Papel tocou lá, sentiu. Se você viu o vídeo, começando do 0, parte 1, começando do 0, parte 2, lá no site domb3.com.br, página vídeos, você vai entender por que esse papel está corrigindo agora. Na tela, B3SA3. Mais uma operação que deu entrada essa semana. Entrada, 5209. Primeira parcial aqui, no 5365. Já bateu a primeira parcial, já subiu o stop aqui, stop 5,220. Acima da entrada, acabou o meu risco nesse papel. É assim que eu trabalho. Queria dizer a todos vocês, minhas amigas e meus amigos, que sexta-feira, amanhã, né? Vamos sortear oito vagas, oito, no vídeo de fechamento de mercado para a área de membros. Como é o sorteio? Você tem que ver o vídeo todo. Se você ver alguma coisa de anormal no vídeo, você vai no comentário e coloca. Por exemplo, vai aparecer aqui um pato. Olha, nós estamos falando de bolsa de valores. Por que vai aparecer a imagem de um pato? Se aparecer um pato, você coloca lá no comentário. Um pato. Se aparecer um pato, um cachorro e um gato, você bota um pato, um cachorro e um gato. Se você acertar todas as imagens diferentes que aparecerem na tela, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, você vai levar a sua vaga. Os primeiros a responderem vão levar a vaga. Agora, adianta você acelerar o vídeo? Não adianta. Por quê? Porque o Dom vai espalhar isso pelo vídeo até o final, até o último segundo. E se você acelerar e perder a última imagem, você vai perder a vaga. A resposta tem que estar completa. Se eu colocar cinco bichos, tem que falar os cinco bichos. Falou quatro, perdeu. Os primeiros a falarem, ganharam. Agora é bicho? Não sei se é bicho, estou dando um exemplo. Porque depois vocês vêm aqui cobrar, dizer, como eu sorteio? Da última vez, coloquei o Ayrton Senna. Lá no final do vídeo, perguntei, qual era a profissão do Ayrton Senna? Adianta você responder que o nome do cara da foto é Ayrton Senna? Não, tem que dizer o quê? Piloto de Fórmula 1. Era essa a profissão dele. Quem respondeu primeiro, levou a vaga. A Gabor, chovendo no molhado, em correção ainda. E eu aqui tomando conta, esperando nos tempos menores uma oportunidade. E queria lembrar a todos vocês. Senhoras e senhores, por favor. Essas vagas são para as pessoas desempregadas. Pessoas que estão passando por um momento agora que ninguém quer passar. Então, por favor, se está tudo bem contigo, com a sua vida, deixa a vaga para quem realmente precisa. Quer responder? Tudo bem. Quer participar? Participa depois. Depois que o pessoal que precisa responder e ganhar a vaga, aí você responde também, que eu vou gostar muito de ver a sua resposta lá, tá bom? Na tela ITSA4, falamos dela no vídeo de abertura. Se você não viu, tem que ver esse vídeo. Preste atenção, mantenha esse papel no seu estudo. Se você gosta de papel com bons fundamentos, que pagam bons dividendos e que você pode manter para um longuíssimo prazo. Se você puder comprar esse papel num ponto bem legal, onde você, com o seu dinheiro, compra uma quantidade ainda maior, muito bom. Se você pode fazer isso na hora que ele começa a subir, melhor ainda. Na tela ABCB4. Dom, essa área que a ABCB4 está agora, é uma área de guerra? Uma área difícil? Uma área onde o papel briga muito? Olha aqui, dados de mercado. Se você está aqui estudando há um bom tempo, já sabe o que é isso. Se é novo, tem que aprender. Vai ver os nossos vídeos. Isso vai fazer toda a diferença no seu operacional. Essa é uma área onde esse papel briga muito. Então, você precisa jogar esse papel nos tempos menores e fazer um estudo. Não é porque o papel caiu que você compra. Você compra porque fez um estudo técnico no gráfico. Achou ali uma portinha. Ou com um setup. Ou com análise de suporte, resistência e FR volume. E aí você faz uma entrada. Se é para longo prazo com um stop um pouco mais alto, se é para curto prazo um swing trade, um day trade, você coloca aquele stop técnico que cabe no seu gerenciamento de risco. Bom, minhas amigas, meus amigos. No vídeo de ontem, no minuto 12h45, eu falei da WEG. Disse que continuava de olho nela porque tinha avisado a vocês que estava de olho nesse papel. Pois bem, ela me deu entrada hoje. Onde? Aqui, no 4707. Meu stop já subiu. Já subiu por quê? Porque já pegou o primeiro alvo aqui no 48-48. Stop no 47-24. Acima da entrada, acabou o risco da operação. Agora, é ver se ela vai buscar o segundo alvo e o além. E a gente está aqui para fazer isso. Operações de sucesso. Tranquila. Toma stop? Toma stop. Quando perde, perde pouco. Quando ganha, ganha muito. Continua na bolsa. Se inverter isso aí, vai quebrar a conta. E você que vem aqui estudar todo dia e não para pegar a recomendação, descubra aí jogando nos 5 minutos. Porque foi que o Dom colocou a entrada no 4707. Porque o primeiro alvo era no 48-48. E aonde estava o stop do Dom antes? Você sabe onde estava o meu stop? Quero ver se você sabe. Coloca aí nos comentários. E para não dizer que tudo são flores, esse Dom é um cascatinha. Olha aí, NTCO3, entrada na semana passada. Esse papel não vai a lugar nenhum. 42-05 foi entrada. Primeiro alvo, 44-80. Stop no 39-25. Não foi no alvo. Não foi no stop. Estou aqui com esse dinheiro parado, indo a lugar nenhum. Isso não pode. Ou me estopa logo para eu pegar esse dinheiro e colocar em outra operação. E ele começar a trabalhar. Ou vai no meu alvo. Para de mocegar, mercado. Vocês lembram que eu falei de raia do Eugazeu aqui essa semana, comparando a queda dela com a de RBR? Pois bem. Eu olhei para aquilo e fiquei bem esperto. Olha o suporte aqui. Prestou atenção? 108,02. E esse é um ponto de relevância? Vamos dar uma olhada? Será que é de relevância? Parece um ponto de relevância, hein? Eu tenho esse papel na carteira para longo prazo. Estou muito bem posicionado. É um papel pesado. Dom, você fez essa operação? Não, porque eu não estudei o papel. Eu não saio catando papel no vento fazendo operações a esmo. Não! Eu me preparo para as minhas operações. Faço um grande estudo no domingo de tudo aquilo que eu gosto de operar. Vejo as melhores condições que o mercado pode me oferecer. Olho para o S&P, para o índice, para tudo o que eu posso olhar para tentar evitar. Ao máximo, o stop. Então, eu não saio comprando qualquer coisa, a qualquer hora, a qualquer preço. Eu opero aquilo que eu estudei. A ironia e o deboche são as armas mais usadas pelas pessoas que são pobres de espíritos. Wallace Barbosa. Não esquece disso não, tá? Uma pessoa muito irônica, muito debochada, me mandou um e-mail perguntando por que o investidor de longo prazo vai ter stop. Olhe para a tela. Se você não consegue ver o gráfico dizendo para você por que o investidor de longo prazo precisa ter stop, eu não vou conseguir te explicar. Veja bem. BBDC 4. Uma das melhores ações da nossa Bolsa de Valores. Ela bateu aqui, olha. Prestou atenção? 34,35. Voltou lá? 34,35. Vai ver o vídeo começando do zero parte 1. Começando do zero parte 2. Vai aprender de análise gráfica. Recusou um topo. Veio todo um problema global de economia. E olha aqui, olha. Onde ela veio mergulhar. No 16,51. Chegou a ir mais fundo. Estou colocando o 16,51 para facilitar a sua vida. Não valia a pena você ter um stop, sair dessa operação e depois recomprar as suas ações aqui embaixo? Ah, mas ninguém sabe onde é o topo, ninguém sabe onde é o fundo. Pois bem, não precisa ser gênio não. Se ela perdesse aqui, no meio desse problema todo de saúde, um suporte que ela não tinha perdido antes, no 27,41 e você estopasse a operação, recomprando no fundo, você saia muito lucrativo. Não pelo valor da ação, mas quantidade. Você não quer receber dividendo, você tem um número maior de ações, você recebe mais dividendo. Expliquei para você por que o investidor de longo prazo precisa ter stop sim. Eu estopei todas as minhas ações lá em cima. Recomprei todas elas lá embaixo. Todas as pessoas do grupo Tropa de Elite Matriz sabem disso. Inclusive, na área de membros, tem o preço que a gente pagou nessas ações lá no fundo, comprovado pelas pessoas que podem assinar embaixo. Se você estudar, o mercado vai dar para você excelentes oportunidades. Se você for irônico e debochado, a vida vai dar para você o que você merece. Pois bem, enquanto eu gravo o vídeo aqui, 16 horas 17 minutos, B3 SA3 acabou de me dar o meu segundo alvo e eu já subi o meu stop. Olha o stop aonde foi, 5,370. Sem olho grande, um pouquinho acima do primeiro alvo. Agora é ver se ela vai fazer o meu além ou se ela volta e me estopa na terceira parcial. E tem muita gente em dúvida com isso e eu vou solucionar essa dúvida agora. Primeiro, eu faço uma compra de ações e a compra é isso tudo aqui, olha. Depois, eu divido essa quantidade de ações que eu comprei por 3. Se foi 100, vai dar 30 e poucos. Se foi 1.000, vai dar 300 e poucos. Se foi 30 ações, vão dar 10. Então, são 3 lotes iguais do montante total que eu comprei. Comprei o montão, divido por 3. E aí, a partir do ponto de entrada, ou seja, do 5,209, quando fizer 3%, eu vou vender o primeiro lote. Quando fizer 5%, eu vou vender o segundo lote. E o terceiro lote? Esse terceiro lote, lá no grupo Tropa de Elite Matriz, tem o nome de filha criada. É aquela menina já com 24, 26 anos, formada na faculdade, mora sozinha, ganha o seu dinheiro. É sua filha, você gosta muito dela, mas você deixa essa menina andar, deixa ela ser feliz, que o melhor que pode acontecer um dia desse, é ela te trazer um lindo netinho, não é mesmo? Então, o terceiro lote nunca tem alvo. Você vai subir no stop. Olha aqui o seu stop aqui. Está vendo o stop aqui? Quando começou a operação, ele estava lá abaixo da entrada. Quando bate no 3%, o stop sobe. Vem um pouquinho acima da entrada. Quando bate o 5%, o stop vem para cá, um pouquinho acima da primeira saída. E depois, você vai subindo o stop, subindo o stop, subindo o stop, e vai subindo essa menina. E se ela for aqui até 1 milhão de dólares, você vai subindo o stop, subindo o stop, subindo o stop, subindo o stop, até que um dia o mercado faça isso e tire você da operação, e você pega um lucro muito bom nessa operação, nesse terceiro lote. Espero ter tirado a dúvida de todos quanto a esse modelo de operação. Se esse vídeo agregou valor a você, se você aprendeu algo com esse vídeo, se você acha que esse material vale a pena estar no YouTube, vale a pena que outras pessoas tenham acesso a ele, que isso vai fazer bem a outras vidas, dê o seu like, se inscreva, marque o sininho, e principalmente, compartilhe suas redes sociais, seus grupos, ajude a gente a ajudar mais pessoas. Eu sou o Dom, esse é mais um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3, e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço, e até a abertura do nosso mercado amanhã, se Deus quiser, ou se eu tiver voz. Obrigado.